Acenda a lâmpada às seis horas da tarde Acenda a luz dos lampiões Inflame a chama dos salões Fogos de línguas de dragões Vagalumes numa nuvem de poeira de neus Tudo claro, tudo claro a noite assim que é bom A luz acesa na janela lá de casa O fogo, o foco lá no beco, o farol Essa noite, essa noite vai ter sol Essa noite, essa noite vai ter sol Acenda a lâmpada às seis horas da tarde Acenda a luz dos lampiões Inflame a chama dos salões Fogos de línguas de dragões Vagalumes numa nuvem de poeira de neus Tudo claro, tudo claro a noite assim que é bom A luz acesa na janela lá de casa O fogo, o foco lá no beco, o farol Essa noite, essa noite vai ter sol 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 Essa noite vai ter sol Essa noite vai ter sol